Olha aqui para vocês verem umas construções de pedra, que eram os poços de cais feitos aqui em São Gabriel. Olha aqui para vocês verem. Descobri isso aqui, são os poços que botavam os cal e lá para baixo, que eu vou mostrar para vocês onde eram as fornalhas que faziam. Aqui estão os paredões. Olha para vocês verem. Impressionante isso aqui. Não sei se vocês podem ver. Esse é mais aqui. Olha que coisa impressionante, bonito que é. Tudo feito de pedras. E aqui botavam o cal verde e o cal ia lá para baixo. Só que tudo foi na época dos jesuítas que fizeram essas construções aqui em São Gabriel.